Saudações amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blog dos Keto. Eu sou o Bruno Keto e você está no canal do Blog dos Keto no YouTube. E hoje a gente vem com a nossa quarta aula do curso Blog dos Keto Tom Colors de pintura de figura. Hoje é dia de jaliça. Olha ela aqui, nossa musa, nossa rainha. Hoje é dia de jaliça. Antes de começar, você já sabe, seu like é muito importante, o like é o combustível do YouTube. Então, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá essa força para o Chiquitão para garantir que sempre vai rolar vídeos como esse aqui para vocês. E se você gosta mesmo do Blog dos Keto, gosta de verdade, te convido a ser um padrinho do Blog dos Keto. Acesse aqui o apoia.se barra Blog dos Keto. Se torne um padrinho, um pouquinho por mês. Você vai ajudar, você vai ter desconto nas empresas parceiras, grupo fechado de WhatsApp, acesso antecipado a vídeos, vai ter muita coisa legal. E o mais importante, ajuda o canal aqui a manter as portas abertas, a luz acesa, a câmera ligada, o microfone funcionando, quem não está querendo funcionar essa bomba aqui. Fica de olho também nas nossas lives. Este é um canal de lives. Nós estamos ao vivo aqui quarta, sábados e domingos. Não todos os domingos, mas a maioria deles. Estamos aqui ao vivo com vocês, montando kit ao vivo. Resenha, dica, lorota. Fica de olho nas nossas lives. Bora começar? Hoje a gente vai pintar cabelos. Vamos fazer os cabelos da Jalice. Antes de começar, vamos soltar uma vinheta. YouTube, por gentileza, solta uma vinheta para nós. Chegou a nova linha de tintas acrílicas TomColors, a base de água. São centenas de cores, primers, auxiliares e vernizes. Tudo sem cheiro, a base de água e a tóxicas. Uma linha pensada e desenvolvida por modelistas para modelistas. Ideal para aerógrafo e pincel, com a qualidade TomColors que você já conhece. Acesse o site e conheça esses e outros produtos TomColors, colorindo o seu rótulo. Sejam bem-vindos à aula de número 4 do curso de pinturas de figura, blog do Shikito, TomColors. E hoje a gente vai fazer os cabelos da Jalice. Por que a gente vai fazer cabelo? Porque eu quero. Não, vamos explicar aqui, vamos para a bancada. Estamos aqui com a nossa musa, que está a nossa musa Jalice. E que eu vou começar pelo cabelo, tá? Porque eu vou terminar a parte humana dela, para ela ficar com uma carinha mais apresentável. Mas não tem uma regra para isso, tá? Não tem um certo, um errado. Você pode ir do maior para o menor, né? Começar, por exemplo, da blusa, da calça, que teria mais. Ou começar pelas partes mais difíceis também, né? Pode ser uma alternativa. Não tem uma regra. Eu vou fazer a parte humana dela, para a Jalice ganhar uma carinha de ser humano. Só uma curiosidade, né? É a segunda vez que eu faço esse cabelo. É a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Então, a Jalice já teve o cabelo dela pintado, mas deu problema no áudio. Tive que apagar o cabelo e começar de novo. É a segunda vez que acontece isso com a Jalice. Estou tendo uns problemas aqui. Computador barra novo, né? Então, eu tive que passar preto de novo. Fazer a luz de novo. Começar do zero. Então, é a segunda vez que eu faço. É bom que eu estou treinado. É bom que já faço um cabelo, que é uma beleza. Então, vamos lá. Vamos lá, que eu já estou chateado com isso. Vamos resolver logo essa parada. Vamos usar a mesma técnica. Que a gente estava usando para fazer a pele. Por exemplo, o leiro, né? Eu estou com esse problema aqui também. Está vendo como está legado aqui o meu espadro? Não sei o que resolver, cara. A placa de vídeo começou a dar esse tipo de problema. Ah, problemas. Problemas do streamer brasileiro. Vamos lá. Vamos lá. Força na peru. A gente vai... A mesma técnica. Eu vou escolher uma cor base. Que eu vou fazer ela loira. Poder fazer de qualquer cor. Mas eu vou fazer ela loira. E vou usar aqui o amarelo Helena da Tom Collins. Por que eu vou fazer ela loira? Eu já fiz ela loira outras vezes, né? O design, né? O modelador que fez essa figura projetou ela loira. Então, eu vou respeitar o projeto original dela. Só por causa disso. Mas esse loira aqui, né? Quem que tem esse cabelo aqui? Gema de ovo, né? Mas lembra o esquema da pele que eu ensinei para vocês? Que a pele também, né? Você pega lá o tom de pele. Não tem cor de pele. Essa é o meu alvo, vamos dizer assim. Minha cor mediana. Vou usar uma cor, um escurecedor para fazer a base. Eu escolhi o Noz Moscada da Tom Collins. Eu acho que você pode usar preto. Não, não pode. Não é recomendado usar preto aqui, tá? Eu estou mantendo mais ou menos dentro ali da escala de cores. Estou tentando trabalhar ali dentro de uma mesma zona do disco de pintura, tá? Eu tenho uma aula bem bacana de teoria de tintas. Está lá, exclusiva para padrinhos. Vira padrinho que você assiste. Quando a gente chegar em 10 mil seguidores, eu libero essa aula aqui. Faço ela aqui no YouTube de novo, sei lá. Mas por enquanto ela está restrita. Mas eu vou usar o marrom porque está mais ou menos ali próximo. É o marrom que está próximo. Tem marrom que está longe do amarelo, né? Mas esse marrom aqui é vermelhado. Ele está ali na zona de calor ali da esfera de cores, tá? E não recomendo usar muito o preto, não. Então vamos lá. Minha paleta está úmida. Você está vendo, ó. Eu já tinha feito a cor aqui. Já é a segunda vez. Vamos lá. Força. Vou pôr aqui uma gotona do meu amarelo. Vou pôr aqui uma gotona do meu marrom. Mais ou menos perto. Vou usar um pincel meia sola aqui, né? Um pincel que já teve seus dias de glória para fazer a mistura. E vou misturar aqui o amarelo com o marrom. E vou fazer aqui um castanho, tá vendo? Castanho escuro. Poxa, mas você falou que ia fazer ela loira. Confia no processo. Confia nessa câmera de quito que está meio zoada. Mas confia no processo. Vamos ver se a gente resolve isso para os próximos. Vou usar um pincel. Não precisa ser um pincel muito pequeno. Vou molhar aqui na minha tinta. A cobertura está boa. Vou usar aqui um pouquinho do diluente lento Tom Colors. Para segurar essa tinta um pouquinho mais aqui dentro da paleta úmida. E ela ficar em condições por um tempo maior também. E agora eu vou pintar uma camada leve desse castanho. E eu vou fazendo aqui no sentido do cabelo, tá vendo? As pinceladas acompanham a direção dos fios. Isso é uma dica de uso para pincel. Você dá esta coordenada na pincelada a favor aqui dos fios de cabelo. A tinta bem diluída e de boa qualidade garante para nós que você já vai ter uma certa transparência ao mesmo tempo que você transmite bem a cor, você cobre bem a peça. Mas ao mesmo tempo que você tem uma delicadeza e uma transparência interessante. Estamos terminando aqui. Vou pintar para você fazer uma pausa aqui porque a gravação travou. E reinstalar a placa de vídeo aqui. Você viu e percebeu. Aqui os últimos fios de cabelo da nossa amiga. A tinta já deu uma endurecida na paleta, mas está difícil. Hoje tem dias que parece noite. Vamos lá. Aqui esta última parte ficou meio aguada, mas não tem problema. O bom que o começo aqui já está super seco. Enquanto seca aqui, eu volto lá para a minha paleta úmida. Vou pegar aqui a minha cor. Deixa eu trocar o pincel piorzinho aqui. E aí a gente vai dar uma clareada nesta cor. Vou puxar mais aqui do amarelo. Vamos dar uma clareada. E vamos na mesma técnica do layering que a gente estava usando este tempo todo. Nem vou trocar de pincel. Vou continuar com aquele pincel maiorzinho que eu estava usando. Só que agora sim eu só vou me preocupando em manter aqui um pouco das camadas anteriores. Eu vou mirando aqui nos picos do cabelo e não tanto nos vales. Vou respeitando aqui o mesmo lance da pincelada. Vou deixando ali os vales um pouquinho mais escuros. E aos poucos a nossa Jalissa vai ficando loira. Ficando loira a nossa pescadora. Ela já ficou com a cara de loira. Eu já tinha chegado aqui antes de dar pau na máquina. Nesta cor eu já tinha chego. Pronto. Deixamos umas sombrinhas aqui. Ela agora começou a ter cara de loira. Aí de volta na minha paleta úmida eu vou clareando ainda mais aqui o meu loiro. Agora posso vir com um pincel ligeiramente menor. Aí a gente pode vir focado diretamente aqui mais no topo. Deixando a sombrinha. A gente clareia aqui onde a gente quer um pouco mais de luz. Vamos clareando aqui bonitinho. Aí você vai repetindo esse processo e clareando a figura, né? Clareando o cabelo. Até chegar na cor que você quiser. Então se você quiser ela bem loirona, assim, bem filme da Barbie. Você vai caprichando um pouquinho a mais. Você vai dando um pouco mais cor. Se você quer mais castanha, assim, você já vai parando aqui nessas camadas que a gente está fazendo agora. Sempre o importante do layering, né? É você se preocupar em deixar as camadas anteriores aparecendo sempre. Senão você não pode apagar todo o processo feito anteriormente. Tem que deixar um pouquinho do anterior aparecer. Toma cuidado com a sombra, assim, né? Tem lugar que você quer deixar mais sombreado. Eu vou fazer mais uma camada de loiro. Agora eu vou... Camadinha de loiro. Tirando um pouco de pincel. Vamos lá. Mais um loiro. Porque é onde a gente parou. Onde a gente começou, né? Já pode vir aqui e cada vez menor a camada, né? Cada vez mais localizada a pincelada. Cada vez você vai cobrindo menos, né? Porque você tem que deixar aparecer todas as camadas anteriores. Vou fazer aqui o topinho da cabeça dela. Fiozinho aqui, assim, ó. A gente dá umas pinceladas. Vem trazendo quando loira, né? Só já li. E é assim que... Um jeito, né? Um dos jeitos de você fazer cabelos. Um... Tentando acompanhar o formato dos fios. Talvez mais loira. Aí você vai clareando, clareando. Até o que você achar, assim, que você já tá no... No tom médio que você escolheu, né? Aí não adianta mais você clarear com o amarelo. Aí você vai ter que passar pro branco. Aí você vai... Se você fizer muito com o branco, você vai tá fazendo, assim, uma cor muito platinada. Pode ser o que você queira. Tô vendo? Tô alertando. Eu gosto de usar o branco, mas eu vou fazer, assim, mais pra algumas luzes. Alguns highlights bem no topinho, né? Onde bate mais luz, né? A gente deixa mais clarinho. Sempre acompanhando a direção dos fios. Esse é o mais importante. Como eu já acho que eu já tô ali numa cor média, né? Já não consigo mais clarear a partir do amarelo. Eu vou acrescentar um branco aqui, ó. No meio do caminho, né? E vou trazer um pouco desse branco pra jogar daqui embaixo. Continuar a minha escala aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou fazer um... Esse amarelão, eu já vou usar ele, assim, pra ele ser bem luz mesmo, né? Podia até trocar o pincel já. Fazer um pincel bem fechado. Mas eu ainda vou insistir com esse, tá? Agora, essa cor, mesmo nos picos, né? Ela já não vai fazer o pico todo, tá vendo? Ela vai fazer os picos dos picos. Só um pouco da cabeça. Alguns fiozinhos aqui. Esse é o grande macete, né? Pra cada troca, assim, você vai ficando cada vez mais fechado na pincelada. E aos poucos vai ficando loira nossa jalis. Que loirão que ela foi ficando. Vou fazer uma última camada com bastante branco. Vou até trocar o pincel. Agora eu vou trocar. Agora eu vou pegar o pincel menorzinho. Mais... Mais pontinha. E agora eu vou fazer, assim, micro detalhezinhos. Só onde bate muita luz mesmo. Bem pouquinho mesmo, tá? Senão eu não quero... Eu não quero platinar o cabelo dela. Eu quero que esse branco entre com um aspecto de luz, né? De luz batendo. Então tem que ser pouquinho. Pontos mais altos e saltados do cabelo. E ainda respeitando o nosso... Nosso pré-assombreamento. A sobrancelha eu já tinha feito. Eu fiz num tom médio. Eu fiz na tomada aqui que... Não ficou boa. Mas eu fiz... Eu tinha feito com um castanho intermediário. Intermediário do processo. Tá? Tá aí a nossa... Nossa Jalissa Lourona. Você pode pegar aqui o marronzão que a gente usou. Pegar aqui, ó. Vocês viram o marronzão. Peguei um pouquinho dele aqui. Bastante água. Bastante água mesmo. E vocês podem fazer... De forma bem localizada também. Um washitzinho. Um washitzinho. Pra dar uma... Uma ressaltada nos vales. Tá vendo? Como... Como a gente usou essa cor. Fez parte da composição do nosso... Do nosso cabelo. Esse washitz, ele fica um washitz... Bem discreto. Ele vai ficar um washitz que ele vai se fundir bem essa cor. Mas aqui, podia ter... Usar até um washitz universal. Aquilo que eu ensino nos cursos de plástico. O washitz universal, particularmente, ele combina bem com loiro. Tomar cuidado pra não sumir com os highlights que eu fiz. E tomar cuidado também pra mirar nos sucos mais... Demarcados, né? Você não precisa... Não tem essa obrigatoriedade de fazer no cabelo todo. Pode até fazer, mas não precisa. Faz aqui mais onde ele tá bem sombriadão, assim, né? Ou nem faz. Se você achar que chegou no cabelo sem precisar do... Do washitz, não precisa fazer. Tá? Essa técnica... Ah... Ela tá meio que semi-pronta, tá? Eu particularmente gosto. Eu gosto de... Eu gosto muito de trabalhar esses... Esses altos contrastes. E de tonificar um pouco algumas sombras, né? Da... É... Adequar a cor de alguma sombra. E a gente tá usando aqui uma cor que... Como eu disse, entrou na confecção do loiro. Então, essa cor tem uma tendência de se fundir muito bem no processo do cabelo, né? Então... Agora deixa secar... Passar mais um... Porque tá no lado interno do... Pronto... Já li se está amarela... Se tá doira... Doirona... Às vezes a gente faz aqui os detalhes... Ela tem uma tiara... A gente vai dar sequência aqui... Mas eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque esse vídeo tá muito conturbado. Esse vídeo aqui foi acho que um dos mais difíceis de gravar dos últimos tempos, né? E ainda tô joado que eu tô travadão. Muito obrigado, NVIDIA, por essa força aqui. Vamos focar no... No cabelo da Jali. Ai, que aula difícil essa! Espero que vocês tenham pego alguma coisa, né? Vamos ver como que vai ser a edição disso daqui. Espero que tenha... Chega esse vídeo até você aqui. Porque esse aqui foi complicado, né? Computador recém reformado aqui... Até a gente acertar tudo... Mas vamos lá! Espero que pelo menos vocês tenham aprendido alguma coisa. Encerra esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Seu like é muito importante. Eu ajudo o canal. Desculpa pelos transtornos do vídeo de hoje, né? Acontece! A segunda tentativa... Vamos ver se ficou boa. Se você quiser ajudar aí o Chiquito a consertar os problemas da bancada dele. Consertar os problemas que o computador dele dá. Vira um padrinho. Entra aí no apoia.se barra blog do Chiquito. Torna-se um padrinho do canal. Vem ajudar a gente aí. Um pouquinho por mês. Você vai colher uma série de vantagens. Descontro entre as parceiras. As lives da Estrita. Você dá uma bela força para o canal. Também fica de olho nas nossas lives. Quartas, sábados e domingos. Nós estamos fazendo live por aqui. Ufa! Ponto final nessa aula. Montar a Jalissa é uma delícia. Gravar esse vídeo foi infernal. Vamos embora. Vamos relaxar um pouco. Fiquem bem. Fiquem em paz. Montem as figuras de vocês. Pintem as figuras de vocês. Nos vemos no próximo blog do Chiquito. Espero que com menos problemas. Ei, senhor computador. Um beijo YouTube. Fui.